Fala rapaziada, mais um vídeo aí trazendo conteúdo, tanto para aquele profissional que quer aprender aí, quanto para o profissional que quer refinar um pouco a arte e o conhecimento aí no martelinho de ouro. Dessa vez um amassado aqui na antena, o carro é um up, baixou o portão eletrônico aqui, está até a marca desse lado aqui. Provavelmente deve ter esticado esse amassado aqui. Meu irmão já fez a desmontagem, a gente removeu a tampa e a forração do teto para a gente poder ter acesso aqui, ter um acesso mais detalhado e completo aqui nele. Vou mostrar a parte de baixo aqui para vocês. Eu acredito que tenha esticado um pouco a lata, para vocês perceberem aqui nesse ponto, a tensão lá está bem grande ali. Vou pedir para ele arrancar esse suporte da antena, eu queria mostrar para vocês com ele. Vou arrancar, vou posicionar a lâmpada e vou começar a fazer esse amassado. Valeu! Voltando aqui com a gravação do vídeo, foi retirado aquele suportezinho da antena, coloquei a lâmpada ali, posicionei, agora vocês já conseguem perceber o tamanho do amassado. Por isso de ter retirado a tampa traseira aqui. Nessa posição, a gente consegue movimentar bastante a lâmpada, tanto aqui para a direita quanto para a esquerda, e posicionar o corpo aqui, para a gente ir amassado. O ponto que eu falei que provavelmente está esticado, é esse daqui. Agora dá para vocês perceberem bem. Esse carro aqui acabou rendendo dois vídeos, um que estava esticado ali na porta, e agora é esse do teto aqui. Vou fazer separado, mas depois quem quiser acessar o vídeo, vou deixar o link aqui. Aí você pode acompanhar o serviço que foi feito na porta ali também. Vou começar esse amassado, empurrando um pouco aqui pelas laterais dele aqui. Tanto aqui, quanto aqui, para que ele suba um pouco, e tentar evitar o máximo de bater nesse ponto esticado aqui. Eu vou fazer e já volto aí com a outra parte do vídeo. Bom, aqui eu tirei um pouco a pressão, não vi na outra parte, tirei um pouco a pressão desse lado esquerdo aqui, e do lado direito. Agora eu vou rebater aqui, esse miolo aqui um pouco, essa pressão está bem forte ali, o ponto que eu acho que está esticado aqui. Vou rebater usando o martelinho redondo, o martelinho aqui, e o taço. Vou apoiar ali debaixo da lata, bem perto do amassado, e rebato. Vou rebater um pouquinho e já trago aí para vocês. Eu rebati ali, como eu havia dito, e esse daqui é o resultado. Ele levantou um pouco aquela pressão, só que aqui abaixou um pouco. Agora eu vou levantar aqui, e vou continuar rebatendo aqui para tirar todos esses caroços, para dar uma maciada na lata. Provavelmente vai ter que dar um calor aqui mesmo. Vou continuar o processo aqui e já volto aqui mais uma parte. Bom, aqui o processo basicamente é esse. Eu apoio o taço lá bem aqui na entrada da antena, e com o martelinho redondo, eu vou rebatendo. Vocês já podem perceber que ele já vai ficando mais liso o amassado, e não estufa tanto. É um amassado que está esticado, só que se eu procuro bater com um toquinho, ou alavancar com a espátula lá, provavelmente ele vai levantar muito, o que faz com que acabe esticando mais a lata. Vou rebater um pouquinho aqui para vocês verem. Depois de rebater ali o que deu para rebater, eu já dei uma lixada aqui na parte de baixo, e já dá para eu perceber que está esticado mesmo. Se eu levantar aqui, vocês já conseguem ver. Vou dar um contato para firmar a lata aí, e já volto com a próxima parte do vídeo para não ficar muito grande. Comecei a dar o contato aqui para fazer com que a lata encolha. Essa parte está bem grande, vou dar um contato em toda essa parte para ela encolher aqui. Vocês podem ver aí, já aterrei lá embaixo, com a maquininha ligada, vou mostrar uma parte do processo. Eu dou contato, o contato ele faz com que a lata aqueça bem ali. Eu tenho esse costume, eu sempre deixo um pano molhado aqui do lado, para mim poder colocar aqui quando estiver bem quente a lata, eu acredito que faça com que ela fique mais, que ela dê aquela repuxada, sabe? Vou fazer todo esse processo aí, só queria compartilhar mais essa dica aí. Bom, aqui vocês já começam a perceber que eu estou entrando agora na parte do acabamento final. Está bem granuladinho ainda, mas a maior pressão ali da antena, ela já foi retirada. Vou continuar com o processo aqui, e já volto para trazer o resultado final aí. Bom, a maior vantagem em relação a tirar a tampa, é o acabamento que eu consigo dar aqui, ó. Eu coloquei a lâmpada ali do lado esquerdo e estou posicionado aqui do lado direito da tampa. Assim eu consigo dar um acabamento melhor aqui, tanto desse lado direito, quanto depois eu viro a lâmpada e pego ali do lado esquerdo. Vocês podem ver, ó, a granulação já está quase chegando no resultado final. Eu achei interessante, importante deixar essa dica para vocês, porque não é só de frente que eu estou dando acabamento aqui, não. Eu vou usar essas duas posições que eu disse aí para deixar o resultado final bem bacana aí. Penúltimo passo aqui, antes da montagem final, eu vou mostrar para vocês aqui na lâmpada o resultado. Depois eu vou pegar uma claridade aqui na porta da oficina para vocês verem como ficou usando a claridade da luz. Mas o resultado, a granulação, vendo lá na lâmpada, é essa daí, ó. Aquele encaixe ali vai a antena, ela está aqui do lado. Vou colocar aqui para vocês verem. Foi dado bastante calor. A antena ficou bem coladinha na lata, ó. O que acaba aí impossibilitando que entre água e o calor, ele tem que ser bem resistente para quando a gente aperte ali a parte de baixo com o parafuso, não afunde aqui o suporte da antena. Agora é montar e eu já volto aí com a última parte do resultado aí. Trabalho totalmente concluído, como eu sempre procuro fazer, eu gosto de mostrar a conclusão do trabalho tanto na lâmpada, quanto usando essa claridade aqui de fora, ó. Você pode perceber que ficou bem fixado aqui, ó, o suportezinho. Se ele não ficasse bem alinhado lá, poderia entrar água, não ficaria bacana o resultado. O resultado é esse daí, ó. A granulação, ela está completamente zerada. É isso aí. Se vem gostando dos vídeos aí, se inscreve no nosso canal, compartilha. Como eu sempre digo, isso aí de alguma forma nos ajuda aí muito. Se tiver algum comentário em relação ao trabalho, pode deixar aí, que a gente sempre procura responder. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que toda semana eu costumo postar alguns vídeos aí trazendo um ponto de vista diferente em relação ao martelinho de ouro. É isso aí. Valeu, galera!